Olha, investigadores da segunda DP, ali na Vila Piloto, receberam informações de uma boca de fumo que estaria vendendo drogas próximo a uma escola. Rapidamente, os policiais agiram e conseguiram fechar o local, que era comandado por um rapaz de 23 anos, que é já reincidente no tráfico de drogas. A polícia civil, por meio da segunda delegacia, encerrou os trabalhos de uma boca de fumo recém-inaugurada no bairro Vila Piloto. A boca de fumo do famoso Mamaboi, que estava funcionando próximo à escola Padre João Tomes, estava movimentada, chamando atenção e pessoas vizinhas a esse local começaram a denunciar para os policiais civis, que logo fizeram um trabalho de incursão no local e conseguiram encerrar o trabalho da boca de fumo. Após presenciarem a saída de vários usuários de entorpecentes com as paradinhas de maconha. O homem de 23 anos que foi preso, identificado como Mamaboi, o apelido, nos meios criminal, estava com 541 gramas de maconha e recebeu voz de prisão em flagrante. Agora, a polícia espera que os alunos da Escola Estadual Padre João Tomes possam estudar em paz, longe da presença de usuários de entorpecentes e do risco dos pais terem seus filhos aliciados por traficantes para se tornar os mais novos viciados da praça. Locais como esse são combatidos pela polícia frequentemente e a polícia civil e a polícia militar contam com a colaboração da sociedade denunciando para que bocas de fumo possam ser encerradas e assim dificultar o acesso de viciados ao mundo da droga. Então, vamos lá.